Bom dia a todos. Agora tenho que aprender a mexer aqui com dois microfones. Quero cumprimentar a todos, em nome do vereador Toninho de Jesus, a todos que estão em casa e a todos que estão aqui também no plenário. Eu vou começar meu discurso por hoje, dizendo que no dia 13 de maio de 1888, que foi a libertação dos escravos, para mim é o dia mais importante em relação ao negro no Brasil. Dizer que o dia da consciência negra, acredito que é um dia importante também, mas penso que o dia 13 de maio é um dia em que foram separados dois tempos, porque não existe diferença entre os seres humanos, tenho grandes amigos negros, tenho grandes amigas negras, tenho o privilégio de ser vereador ao lado de Vossa Excelência, que tem um dos caráteres mais bonitos que eu conheço. Isso não tem nada a ver com cor de pele, não tem nada a ver com as besteiras que esse mundo, muitas vezes idiota, nos coloca como princípio. Somos iguais e a própria palavra de Deus diz que Deus não faz acepção de pessoas. Então, para mim, é um dia importante, o dia da consciência negra, mas para mim, o divisor de águas é o dia 13 de maio, quando foi assinado aquele tratado em que libertava os escravos e nos colocava em situação de igualdade. Dizia a secretária de Saúde para que nós possamos, através da senhora que é responsável pela saúde, acender o sinal de alerta em relação à Covid-19. Algumas cidades já estão aí com aumento de casos, Cacoal também parece que já começou, então pedi para que todos tenham um pouco mais de paciência, tranquilidade, se cuidem um pouco mais, principalmente dos seus idosos, das crianças especiais, das pessoas que têm diabetes, hipertensão, para que a gente possa não voltar àquela pandemia que nós tivemos há tempos atrás. Convidar a todos os vereadores, sem exceção de nenhum, para que hoje, às 15 horas, aqui no Plenarinho, nós possamos ter uma reunião com todos os vereadores, o proprietário da empresa Princesa Tour e o prefeito da Elton Furio, o vice Cássio, para falar sobre o transporte público em Cacoal. Nós fizemos uma reunião há 15 dias atrás e ficamos de terminar essa reunião agora, dia 15, com algumas coisas que foram resolvidas. Parabenizar a secretária de Saúde e também o Conselho Municipal de Saúde. Eu estive presente junto com o sindicato. Fernando, um lutador, parabéns. Nós fizemos uma reunião sobre o Previne Brasil e conseguimos chegar a um mínimo denominador comum e o Previne Brasil será, então, repassado aos servidores da saúde. Parabéns, Fernando, aos servidores e também ao Conselho Municipal de Saúde. Parabenizar aos servidores que irão receber, a partir de janeiro, a gratificação de R$ 300, os servidores que realmente estão ali no começo. Eu penso que uma coisa linda no servidor público é que um depende do outro. Não tem essa questão de o médico ser melhor do que a zeladora ou de que o vigia seja melhor do que o secretário. A faixa, parabéns a vocês, pelo esforço de vocês, pelo sindicato, novamente. Por quê? Porque um depende do outro. Eu gosto de citar isso no meu discurso, tem uma musiquinha que se canta nas igrejas, que é, eu preciso de você, você precisa de mim e todos precisam de Cristo. Essa gratificação é mais do que merecida a vocês, ainda é pouco, mas é fruto de uma responsabilidade do prefeito, da gente correr atrás, dos vereadores. Parabenizar aqui. Eu estive em uma reunião com o vereador, acho que se não me engano estava o presidente João Paulo e também estava o vereador Capiche, Toninho, para que a gente pudesse falar sobre isso e, graças a Deus, deu certo. Parabéns a todos vocês. Estarei indo a Porto Velho também, essa semana que entra, na semana que vem, atrás de um recurso com o deputado Ismael Crispim, para que nós possamos reformar aquela quadra do BNH, para que lá a gente possa começar um projeto social com as crianças como nós temos lá no Riozinho há 11 anos. Será um sonho poder trazer de lá para cá, porque o Riozinho hoje é um celeiro de atletas e eu tenho certeza que Cacoal também tem, e eu vou começar, então, um projeto parecido, aliás, igual ao que eu tenho no Riozinho há 11 anos, ali na quadra do BNH, e o deputado Ismael Crispim nos liberou um recurso para que aquela quadra seja reformada. Aplicativos. Quero deixar um recado aos aplicativos aqui. É hoje na sessão. Não sou sócio de nenhum aplicativo, vereadora de MarcaPiche. Muitos me ligando e me perguntando, nem de moto e nem de carro. Queria eu ter comprado mais alguma empresa, significava que eu estaria prosperando, mas hoje eu não sou sócio de nenhuma empresa de aplicativo. Fiquem tranquilos, não é verdade. Nessa semana, nós tivemos a perca de um jovem no Riozinho, David, filho de uma grande amiga e de um grande amigo. Eu sei que seria um sonho, até a gente tem que ser justo, o vereador Ezequiel levantou uma bandeira aqui para que fosse duplicada a BR Cacoal-Riozinho. Mas nós sabemos que realmente é difícil de acontecer em curto prazo, que é necessário que aconteça, mas que, por enquanto, é difícil de acontecer. Pedir, presidente, para que a secretaria mande o seguinte ofício. Só existe um jeito de diminuir acidente daqui para o Riozinho. Se vocês notarem, e principalmente quem vai para lá, tem algumas pessoas que trabalham aqui nos gabinetes e moram lá, que a única forma de você diminuir o acidente é você tocar no bolso do motorista que passa na BR. Daqui no Riozinho, se você chegar em Candeiro do Jamari até Porto Velho, você vai ver que é cheio de radar, doutor Paulo Henrique. É cheio de radar. E se você olhar, eu estava olhando, diminuiu os acidentes em mais de 63% entre Candeiro do Jamari e Porto Velho. A única solução rápida é que os nossos deputados federais coloquem, através do DENIT, através do órgão responsável, para que as velocidades sejam diminuídas até o riozinho. Não se pode negar que nós temos uma população de 4 mil pessoas lá e que todos, ou 95% das pessoas de lá, trabalham aqui. Então, pela manhã, na hora do almoço e 6 horas da tarde, a BR fica muito mais perigosa do que ela já é, vereador Toninho. Muito mais perigosa do que ela já é. Então, vamos mandar um ofício conjunto pedindo para que os deputados federais possam ir até os órgãos responsáveis e que possam colocar alguns pardais daqui para lá e de lá para cá, para que essas velocidades sejam diminuídas. Outra coisa, as empresas que têm à beira da BR, por favor, se você não conseguir via DENIT, faça você mesmo, que às vezes demora, você tem que sinalizar a sua saída, porque muitas vezes a gente não sabe de onde é que vai sair carro. E aí acontece, infelizmente, o que aconteceu com o David, que estava totalmente certo na mão dele e acabou perdendo a vida. Um menino de 27 anos que vai deixar saudades. E eu falo, eu acredito que uma mãe e um pai que perdem um filho nunca mais terão a vida normal. Vi, vossas excelências, esse final de semana, perdão, terça, quarta, quinta e sexta-feira, terça, quarta e quinta, perdão, em Porto Velho, falando sobre vários assuntos e também sobre saúde, vereador Capiche. E assim, eu resolvi não ir a Porto Velho, primeiro porque a minha esposa estava viajando e eu não quis deixar as minhas filhas sós. Mas eu sabia que o que ia acontecer lá em Porto Velho era o que a Vossa Excelência falou aqui. Um governo que não está nem aí com a segunda macro-região, um secretário de saúde que tem o dom de dar nó na gente, ele vai lá e conta a história mais bonita, que vai devolver, que vai fazer, que vai acontecer. E nós estamos aí com vídeo, com gente com perna quebrada há um ano, dois anos, com as coisas sem acontecer. E eles vão lá e falam novamente que vão resolver, e eu espero que resolva, porque a esperança, ela não morre. Porque se a esperança fosse a última que morresse, ela já tinha morrido também. Ela não morre, porque a gente precisa desses hospitais aqui melhor funcionando, principalmente a questão do euro. Então, assim, vamos esperar que haja uma consciência do governador e do Fernando Mínimo, para que ele possa fazer alguma coisa em relação à saúde no município de Cacoal. Dizer a Seja o Céu, que se eu fosse vocês, eu fechava as portas. Porque, em três anos, nós ficamos um ano em pandemia, vocês não conseguirem organizar um GIR, porque vocês não conseguirem licitar hotel, troca a equipe toda, sai todo mundo, deixa só os efetivos que não pode tirar, e secretário, o que for, sai, porque vocês não têm condição de tocar nada, absolutamente nada, imagina o esporte no estádio de Rondônia. O único campeonato de alta performance que tem no Estado, e vocês não conseguiram licitar hotel. É uma vergonha para a Seja o Céu, é uma vergonha para esse governo que não faz nada, aliás, faz, arrecada, guarda o dinheiro, e parece que está criando uma poupança. Eu não consegui entender isso até hoje. Governo que fica guardando dinheiro aí, para a poupança, não sei para quê. Dinheiro do povo, você tem que gastar do povo, da maneira certa. Então, invista na saúde, na educação, no transporte, é para isso que vocês estão aí. Se fosse para guardar dinheiro, vocês teriam que trabalhar em uma empresa privada para ficar cortando o gasto. Não que você tenha que gastar à toa, mas aqui você tem que investir no que é devido. Vou encerrar mais uma vez agradecendo a Deus, mas eu quero fazer, vou usar um minuto aqui, presidente. Eu quero fazer um agradecimento a Deus hoje. Amanhã, a minha filha mais velha faz 20 anos de idade. A minha filha mais velha é... Eu acho que eu nem mereço. É um ser humano ímpar. Uma menina agradável, uma menina encantadora, uma menina temente a Deus, talentosa na faculdade, talentosa na igreja, talentosa jogando voleibol. Na sexta, acho que na sexta-feira, ela queria buscar a mãe dela em Vilena, e eu disse, minha filha, mas e o trabalho? Pai, eu queria buscar a mãe, mas o senhor é meu pai. O que o senhor pede, eu faço. Eu fico assim, eu fiquei encantado, porque é muito bom ser pai dessa mocinha, é muito bom saber que eu consegui educar uma menina do bem, uma menina temente a Deus, uma filha maravilhosa. Parabéns, minha filha, que Deus abençoe muito a sua vida. Presidente, obrigado pela tolerância. Deus abençoe a vida de cada um.